Pontei três opções de café da manhã para vocês. Todas essas opções terão três porções de grupos alimentares, que serão carboidrato, proteína e fruta. No grupo do carboidrato nós podemos optar ou por um pão integral, ou por um cereal integral. No grupo da proteína nós podemos optar ou por um queijo branco, ou por um omelete, nós podemos colocar um iogurte, uma coalhada. No grupo de frutas também nós podemos colocar uma fruta in natura, ou uma porção de salada de frutas, ou até mesmo um suco. Três opções de café da manhã para vocês. A primeira opção é a seguinte, um pão integral, o queijo branco e um suco de fruta. A segunda opção é composta por pão integral, um ovo mexido, uma porção de salada de frutas e uma xícara de café com leite, com pouco açúcar ou sem açúcar. A terceira opção é a seguinte, um cereal integral, uma colhada e uma fruta. É importante no café da manhã você estar consumindo os três grupos alimentares, que são o grupo das frutas, que fornece ao nosso organismo vitaminas e minerais, são os micronutrientes, o grupo do carboidrato, que vai dar ao nosso organismo a energia necessária para desempenharmos nossas funções, e o grupo das proteínas, que ajuda principalmente na síntese muscular. Tô na rua, slopendo sempre que pode ser queijo junto na síntese muscular. Tô na rua, consieben mirem na síntese muscular. Tô na rua, aperitivamente ou ainda estamos favelos,